Gente, pois é. O Supremo Tribunal Federal decidiu que agora o crime de injúria racial, assim como o racismo, é um crime imprescritível. Eu tô aqui com o advogado Matheus Moreira Borges, que vai explicar um pouco mais sobre o que isso significa e quais os ganhos disso pra sociedade. Essa matéria começou a ser julgada em novembro do ano passado, e aí depois foi suspenso esse julgamento, depois de um pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes. E esse julgamento só foi retomado ontem, nesta quinta-feira. E aí, por oito votos a um, o Supremo Tribunal Federal decidiu tornar o crime de injúria racial imprescritível. Agradeço muito pela sua participação aqui com a gente, advogado, e eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que significa tornar um crime, assim como o racismo já é, o de injúria racial imprescritível e quais são os ganhos pra sociedade diante disso. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. O STF, por maioria já adiantado, considerou o crime de injúria racial previsto no Código Penal como uma espécie de racismo. E o racismo, tido pelo artigo 5º da Constituição, ele é um crime imprescritível. A regra no ordenamento jurídico brasileiro é que os crimes tenham um prazo para que o Estado possa agir. Quando torna imprescritível o crime de injúria racial, o crime então passa a não ter um prazo determinado para o Estado punir aquele sujeito que praticou uma conduta contra o ofendido. Vamos explicar também que, por exemplo, crimes como estupro, homicídio, eles são prescritíveis, né? O que isso significa também? Crimes como estupro e outros crimes que não imprescritíveis, eles são dotados de um prazo. Então o Código Penal, em seu artigo 109, ele traz uma série de prazos. E esse prazo, ele é regulamentado de acordo com a pena do crime. O crime de estupro, por exemplo, o crime de homicídio, eles têm ali um prazo de 20 anos para que o Estado haja, produza ali provas e condena o sujeito. Ultrapassado este prazo de 20 anos, o Estado não pode mais agir. E não podendo agir, haverá a extinção da punibilidade. Ou seja, eu, embora tenha ocorrido o fato, o crime aconteceu, mas eu não posso punir o sujeito porque eu deixei decorrer aquele prazo estabelecido pela norma. E agora com injúria racial, por mais tempo que passe, essa pessoa que cometeu esse crime, ela pode sofrer a ação aí do Estado, né? Da justiça. Exatamente. E a injúria racial, ela ainda tinha um adendo. O artigo 145 estabelecia à vítima da injúria um prazo de seis meses. Por quê? Porque é uma ação que depende de uma autorização da vítima. Então eu fui injuriado, uma injúria racial preconceituosa. Eu tinha um prazo de seis meses para me dirigir à autoridade policial para promover, então, a notícia. Passados esses seis meses, eu perdia o direito de fazer. Agora, tornando imprescritível, eu não tenho mais prazo. Então, chegou a conhecimento da autoridade policial, o Estado não tem ali uma limitação temporal, um prazo para agir. Queria que você explicasse também qual a diferença de racismo e injúria racial. O racismo, ele é mais amplo. O racismo, ele vai ocorrer quando a ofensa for dirigida a uma coletividade. A injúria racial, ela já é uma conduta envolvendo raça, cor, sexo, direcionada a um sujeito singular, então, a um sujeito determinado. Exemplificando, eu tenho uma escola e nessa escola eu não aceito que alunos negros sejam ali matriculados. Isso é um racismo. Agora, ou então eu impeço a entrada deles. A injúria racial, eu já direciono a pessoa. Por isso que no Código Penal tinha uma pena até inferior, uma pena de um a três anos. Porque é direto. Te agradeço muito pelas suas informações aqui com a gente. Advogado Matheus, volto com você aí, Silvia, deixando esse alerta aí para essas pessoas que acham, né, que podem fazer qualquer tipo de comentário. E muitas vezes alguns atribuem isso como brincadeira, mas são tipos de brincadeiras sem graça que ofendem e que machucam essas pessoas. Gente, pelo amor de Deus, nós viemos, né, dos povos indígenas, dos negros maravilhosos. É uma miscigenação... Eu sim. Eu entendo isso, quando eu preciso trabalhar com o óculos também com a máscara. Obrigada, Deus abençoe você, doutor, pela participação.